eu vou fazer um select first, first não vai ser id, agora sim first name, last name from users e apareceram aqui os usuários com os ids de 1 até 100, e se eu quiser pegar somente alguns, como por exemplo o usuário com id 1 usuário com id 10 e o usuário com id 20 como que eu posso fazer isso? eu posso colocar where id igual a 1 ou id igual a 10 ou id igual a 20 funcionou, perfeito, mas você não concorda comigo que trabalhar desse jeito é bem trabalhoso, já pensou você pegar mais uns 10 ou 20 usuários, mais uns 10 ou 20 registros, não tem não é legal, né? então tem que ter uma maneira mais simples e tem, é utilizar o in where id abro e fecho o parênteses e aqui dentro eu coloco os ids que eu quero pegar 1, 10 e 20 simples assim tá aqui agora é só colocar aqui dentro todos os ids dos usuários que eu quero pegar se eu quiser pegar o 30 o 40 o 50 é só colocar aqui dentro então é assim que trabalha com o where in então é assim que eu quero pegar o que eu quero pegar